Foi vetado pelo Presidente da República o fim da dedicação exclusiva das Polícias da União. Vamos explicar um pouquinho disso hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e realmente acho bem triste esse veto. Em que pese eu acho que num dos pontos aí ele tem muita razão, num ponto jurídico, na minha opinião, mas ele é triste porque eu acho uma grande bobagem essa questão da dedicação exclusiva. O que é dedicação exclusiva que tem na PRF? De maneira muito clara, a própria normativa da PRF, lá no artigo 7º da Lei 9.654, fala que o PRF tem dedicação integral e exclusiva. E como que isso é interpretado? O PRF não pode ter nenhum outro tipo de trabalho, nenhum outro tipo de trabalho. E aqui, estou colocando professor, saúde, qualquer tipo de trabalho o PRF não pode ter por causa dessa lei. As outras carreiras da Polícia da União, a PF, a Polícia Penal Federal, não têm isso estipulado, porém, dá para você entender que eles também teriam uma dedicação exclusiva, porque o servidor da União não pode acumular cargos salvo as hipóteses do artigo 37. Então, tem o artigo 37 que ele fala o seguinte aqui, eu vou mostrar para vocês. O artigo 37, ele fala... Olha lá. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, tem essa primeira condição. Então, observado qualquer caso disposto no inciso 11, blá, 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 blá. E daí ele fala aqui, ó, dois cargos de professor e um cargo de professor com outro técnico ou científico. E qual que é a interpretação que muita gente dá? O técnico é o cargo de nível médio e o científico de nível superior. Então, muita gente fala assim, não, pode ser a polícia poderia entrar aqui menos a PRF, porque a PRF, a própria lei fala, é dedicação exclusiva. O que é exclusivo? É exclusivo. Então, entraria aqui. Ou dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, essa era a regra. E daí veio essa reestruturação das carreiras da Polícia e da União. E na reestruturação das carreiras da União, o que aconteceu? Veio uma regra que ele falava o seguinte. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês o que falava essa regra. Ó, na nova regra, e essa regra foi trazida pelo deputado Nicoletti, que é um deputado que defende muito, sobretudo a PRF, né? Ele é um ex-PRF. Ele falava o seguinte, ó. O artigo 7º da Lei nº 9.654 ficava com parágrafo único. Então, o artigo 7º falava da dedicação integral exclusiva. Só que daí ele falava assim, ó. Ficam ressalvados da dedicação exclusiva, no caput, as hipóteses de acumulação remunerada dos cargos públicos previstas no artigo 16 do artigo 37, que é o artigo que a gente acabou de ler, da Constituição Federal na forma do regulamento do diretor-geral da PRF. Então, esse regulamento, eu até vi, parece que ele tinha saído mesmo. Ele ia permitir você ser professor, você ter a questão do profissional de saúde. Ele ia entrar nisso daqui. E também tinha o artigo 62. O que o artigo 62 falava? Aplica-se os integrantes da PF, da PRF e também da Polícia Penal Federal, então as Polícias da União, o inciso 16 do caput, do artigo 37, na forma do regulamento dos respectivos diretores-gerais com prevalência da atividade policial. Então, ele ia permitir a cumulatividade. Então, essa era a ideia. Era permitir a cumulatividade. Você ia ter, claro, que fazer um decreto para que você interpretasse aquilo, interpretasse o artigo 37, mas ele ia permitir a cumulatividade. E eu sempre defendo aqui, eu acho uma bobagem você não cumular. Vou jogar a real aqui. Muito PRF, muito PF, tem outros cargos. Aliás, muito servidor público tem outros cargos. Não sei como os caras fazem, nem vou contar aqui. Mas, assim, a gente sabe que tem uma tremenda hipocrisia, porque todo mundo sabe que o policial, às vezes, tem outros trabalhos, tudo. E daí surge isso daí e foi vetado pelo presidente da República. E foi vetado pelas seguintes razões que eu vou mostrar aqui, as razões do veto. Então, isso daqui tinha sido proposta pelo deputado Nicoletti, como eu já coloquei para você, e as razões do veto, elas são as seguintes. A despeito da boa intenção do legislador, nesses artigos, a proposição legislativa extrapola o conteúdo submetido ao Congresso Nacional, não podendo, por essa razão, ser sancionado por ofensa ao artigo 61 da Constituição Federal. O que é esse artigo 61 da Constituição Federal aqui que está nessa razão de veto aqui que eu vou explicar para vocês? É o seguinte, para você mudar regime de servidor público, você tem que ter a iniciativa legislativa do presidente da República. E aqui, se você for olhar, a lei realmente tem iniciativa do presidente da República, mas a proposta de emenda é a do deputado Nicoletti. Então, ele fala assim, olha, não pode um deputado ter essa iniciativa legislativa, e isso poderia ser declarado inconstitucional lá para frente. Concordo com esse argumento, concordo. Inclusive, tenho trabalhado na Polícia Civil de São Paulo e tal, com muita discussão sobre isso daí, o que é regime jurídico, o que não é, eu tinha estudado isso daí, até concordo. Mas, daí, depois, daí já não concordo com o que foi colocado aqui. Ademais, a proposição legislativa prevê que se aplica a esses servidores o disposto no artigo 16 do artigo 37 da Constituição, com prevalência da atividade policial, na forma de regulamento do respectivo diretor-geral. O que se nota é uma tentativa, via lei ordinária, interpretar que os cargos policiais são de natureza técnica ou científica, e como tal, passíveis de acumulação, na forma do citado inciso do capítulo do artigo 37. Veja, parece que essa interpretação não é algo isolado. Muita gente interpreta assim, técnico nível médio, parece que essa é a interpretação do STJ, parece que essa é a interpretação do TCU. Não me aprofundei nisso daí. Não vejo problema nisso daí. Parece que o governo realmente está de má vontade aqui. A regra, como vocês sabem, é impossível a decumulação, e daí ele fala aqui, ele continua. Aqui eu discordo totalmente. Eu acho que o governo perdeu a oportunidade de deixar essa lei moderna. Sério, eu acho que existe uma série de possibilidades de você melhorar o trabalho policial. E uma delas não passa por você falar que ele tem dedicação exclusiva. O que ele faz no seu horário de folga não importa a ninguém e não prejudica o seu trabalho. O que você tem que verificar é se ele está entregando o que ele está dentro das funções policiais. Se ele está entregando, por quê? Qual que é o problema? Qual que é o problema? E digo mais, você vetar que o policial se torne professor, eu acho isso de uma falta de coerência, porque ser professor, primeiro, você está criando um elo de comunicação do policial com a sociedade. Então, veja, nós temos professores, às vezes, que eles vão falar de trânsito sem nunca ter atendido um acidente, sem conhecer a realidade da pista. E você está proibindo que esse policial leve aí uma visão que é importante para a sociedade. E também tem um outro lado. Você impede que o policial se abasteça da academia, de outros professores, dos alunos, dos trabalhos, entenda um pouco o que tem de produção científica, o que tem de produção acadêmica, e você impede que o policial acesse esse tipo de informação. Então, assim, eu acho que por todos os lados eu discordo. O que você acha disso, dessa vedação? A PF, a Polícia Penal Federal, perde no mesmo sentido. A expertise da PF, imagine um professor que é um agente da PF, o quanto ele pode contribuir, o quanto ele pode aprender, e a Polícia Penal Federal, no mesmo sentido. A execução penal precisa ser pensada mais no Brasil, ela é pessimamente mal feita, mal pensada, e precisava melhorar. Então, assim, eu discordo disso daqui. Há uma esperança disso daqui ainda cair esse veto do presidente, porque vai ser submetido ao Congresso Nacional, e se tiver a maioria absoluta vai cair. Infelizmente ou felizmente aqui os vetos têm caído do governo federal. Então, vamos aguardar. Eu gostaria que não tivesse aí essa dedicação exclusiva, acho que o governo erra, não é pensado. Isso daqui é um pensamento aqui, na verdade, retrógrado, na minha humilde opinião. O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. É isso daí, pessoal. Bora estudar. Tchau.